Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é um vídeo especial, né? Anas Christmas 2020, mas de uma mesa posta muito especial, tá gente? Uma parceria que aconteceu na minha vida e que eu não esperava. Eu via sempre nos canais de outras pessoas no Instagram, mas aconteceu comigo, minha gente, e eu tô muito feliz. Então eu preparei essa linda mesa posta, tá? Dessa parceria que eu vou estar falando já já pra vocês. Mas eu quero te convidar a você assistir o vídeo até o final, tá? Se inscrever se você não é inscrito, deixar o teu like, comentar e indicar o canal para os teus amigos e teus familiares, tá bem? Ativa o sininho pra você estar recebendo as notificações. Então vem assistir o vídeo comigo! Bem gente, agora eu vou apresentar pra vocês a empresa Com Amor, né? Roupa de mesa. Gente, eles entraram em contato comigo e a gente formou essa parceria, tá? Eles têm sede própria em João Pessoa e entrega pra todo o Brasil. Mas já já eu vou estar mostrando a linda composição, né? Que eles mandaram pra mim pra eu estar também fazendo essa mesa posta e compartilhando aí com vocês. Eu vou deixar o Instagram deles aqui e na descrição também você vai lá, tá? Pra conhecer um pouco mais da Com Amor, roupa de mesa, tá bom? Agora eu vou trazer o celular aqui pra perto e vou mostrar pra vocês essa linda composição que eu montei pra vocês. Bem gente, quando essa caixa chegou aqui em casa, né? Eu tava super ansiosa. E quando eu vi que era do Instagram do Com Amor, roupa de mesa, eu fui logo abrir. E se você não me segue no Instagram, olha aqui o meu arroba. Você tem que me seguir porque eu fiz cada stories lindo divulgando aí esse presente do pessoal do Com Amor, roupa de mesa, tá bom? Bem, eles mandaram pra mim o kit completo, gente, e o kit de Natal. Olha só que suplá maravilhoso que eles mandaram, tá? É uma capinha. Deixa eu mostrar aqui um detalhe surpresa pra mim, né? Que eu vi depois, gente. Olha só, eles mandaram nessa capinha de suplá. E eu posso usar ela também, gente, do outro lado, ó. Que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Pera aí, rapidinho. Gente, você pode tanto usar desse lado aqui. Que tem, né? Aqui, ó, o rostinho do Papai Noel. Tem a bola, a reina. Esse símbolo também do Natal. Olha, a bola também do Natal. Sininhos, botinhas. Biscoito de genginho, biscoitinho, né? Ó, a... Floco de neve. Gente, tem muitos desenhos aqui. Então, isso tá muito bonito, né? E do outro lado também, ó, gente. Você pode, ó, usar e formar outra composição. Então, olha só. Que coisa mais linda, gente. E aí, ó, já é outra composição, ó. Tá vendo? E que combina muito com esse guardanapo também que eles mandaram pra mim. Então, gente, vamos lá, né? Continuando. Também eles mandaram aqui, ó, esse guardanapo de tecido, gente. De poá, né? Nessa tonalidade aqui, ó, amarelinha. Linda. Que também combina com o vermelho, né? Como vocês viram, né? E também combina com essa outra composição, né? E também mandaram PG, gente. Olha que coisa mais linda a delicadeza desse PG aqui, minha gente. Olha isso. Lindo, né? E parece que ela acertou, né? Porque as tonalidades que eu tô fazendo aqui na nossa sala de jantar são as tonalidades tradicionais, né? No vermelho e no verde. Deixa eu botar aqui de novo. E eu fiz assim, ó, gente. Nesse jeitinho aqui. Se você quiser aprender aqui esse jeitinho, comenta que eu posso estar aí mostrando pra vocês como eu fiz, tá bom? Já coloquei aqui, ó, do outro lado, né? Pra combinar com a composição que eu montei aqui pra vocês. E eu fiz um clássico aí, tá? De Natal. Que eu sei que muitas famílias aí fazem, né? Na ceia de Natal. Que já já eu vou estar compartilhando com vocês. Agora eu vou mostrar a mesa completa, como ficou, tá? O centro de mesa também. E eu espero que você goste aí. E não esquece de se inscrever no canal, de deixar o teu like, comentar e indicar o canal pra os teus amigos e os teus familiares, tá bom? Também ativa o sininho pra você estar recebendo as notificações. Este clássico que eu vou mostrar aí pra vocês que eu fiz. Se você quer que eu ensine passo a passo também, comenta aqui, ó, que eu vou ensinar pra você a forma como eu faço essa delícia, tá bom? Então agora eu vou te mostrar como ficou o resultado final da mesa. Well, I'm all for Christmas All the happy smiles and the wishes And I want it all From the lights to the mistletoe Tell me one thing Is there anything That you're missing I will keep you warm As soon as you remove that snow Whatever we do We will be alright These holiday wonders Will open your mind May all your wishes tonight come true The love I am The dream I knew This Christmas I only wanna be close to you Então, Felina, a geladeira, né, minha gente? Pegar, sabe o que? Felicão, o meu esforço é aproximar aqui pra você ficar com vontade. Mostra aí, Cláudio, bem de pertinho desse clássico aqui, ó, que eu fiz, minha gente, salpicão, tá, de frango, No Natal, minha mãe sempre fazia Acho que todas as mães, né, vovós fazem aí salpicão, de frango, né, no Natal, minha gente. Então, se você quer o passo a passo dessa receita aqui, ó, comenta aí, tá bom? Que eu vou estar ensinando pra você. Agora eu vou comer esse, Cláudio. Tu queres? Quero. Já já eu vou dar pra meu esposo também, minha gente. Está tão cheio. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar o teu like, comentar, indicar o canal pros teus amigos, teus familiares. Também ativa o sininho pra você estar recebendo as notificações. Também quero agradecer a empresa Com Amor Roupa de Mesa pelo carinho e a parceria que estamos fazendo juntos a partir de agora. Então, entra lá, gente, nesse Instagram e vê aí, ó, todas as composições de mesa aposta que eles fazem que é um sucesso. Um beijo pra vocês e tchau, tchau! Oi, gente, tudo bem? E o vídeo de hoje vai ser de luxo, minha gente. Já faz um tempinho, né, que eu não gravo esse tipo de vídeo. E o vídeo de hoje